Seguinte, eu vou desafiar o Leon do canal Cadê a Chave, que faz um programa que eu amo, que é o Talente Supremo, a fazer uma receita também que só vai legumes. Seguinte, Leon, quero que você faça um Ratatouille, sabe aqueles vários legumezinhos maravilhosos? Quero ver como que esse Ratatouille vai se sair e depois eu quero dar nota nele. A gente foi desafiado dessa vez, dessa vez não, porque eu nunca fui desafiado, quem ousa me desafiar. Mas eu recebi um desafio primeiro, da Dani Noce e do Paulo Cuenca. E ela me desafiou a cozinhar um Ratatouille. Ratatouille. Eu falo do jeito que eu quiser, eu sou o Talente Supremo, o nome do prato se dobra à minha vontade, não o contrário. Então, a gente vai fazer aqui um Ratatouille. Aí a Nilce me deu os ingredientes aqui e não vai me ensinar a fazer o prato. Então, eu vou ter que descobrir como é que faz isso, né Nilce? Você sabe? Você é o Talente Supremo. Claro que eu sei. É um Ratatouille. Cadê o rato? No filme tinha um rato que cozinhava. Eu tô esperando ele subir aqui, eu coloco um chapéu em cima e ele fica me controlando pelo cabelo. Cadê o rato? Então, vamos lá, já tá tudo lavado, né? E eu lembro que são fatias. O Ratatouille é um prato rústico, natural, da região de Provença, na França. Ninguém quer saber da França. O Ratatouille é de onde eu estiver. Eu tô aqui agora em Vancouver e o Ratatouille é um prato típico de Vancouver. Porque aqui mora o Talente Supremo. Eu vou cortar umas fatias disso aqui. Essa faca cega. Nossa, isso porque eu amolei. Tenta outra. Eu vou cortar com uma faca de pão. Muito obrigado, tá? Tenta outra, tenta outra, tenta outra. Quer ajuda? Pode deixar o Talente Supremo se vira. Só que a sua tia vão ficar um pouco mais grossas do que deveriam, tá? Ai, é. Ratatouille. Por que que deram o nome pra um prato que lembra rato? Qual que é o outro prato provençal da França? O Baratatouille também? Tem esse? O que você faz no Ratatouille? Você corta as coisas e depois você enfileira, não é assim? No filme, o cara conseguia cortar a fatia pequena. É um Ratatouille com faca cega. Você sabe o nome disso aí? Zucchini. Ah, achei que você ia falar pepino. Eu sou fino, então. Eu tenho um trato aqui, tá? Mas em português você sabe o que é? Em português, pepino. Isso é abobrinha, Leo. Zucchini é abobrinha? Por que que chamam de abobrinha? O Zucchini é tão mais fino. Olha lá, eu vou comer um prato com o Zucchini. Nossa, que fina, que beleza. Eu vou comer um dia probrinha. Ah, não. Agora é o tomate. Só que o tomate você vai ter um problema com essa faca cega, né? É de sério, tá? Aqui, ó. Vocês me dizem... Ai, cortou, cortou, cortou. Cortou, cortou. Isso. Agora a gente coloca tudo no palitinho. Que palitinho? Não tem um palito? Não tem, Leon. Ele faz na travessa. É um treco meio ensopado. Vai molho de tomate? Tudo bem, molho de tomate. E azeite? E alho? E sal? Que tá tudo ali, ó. Eu vou acreditar que isso é uma dica, tá? É molho de tomate. Azeite. E alho. Me deu só fazer o sinal de pouquinho. Nilce. Não, Leon. Não, Leon. Você não tem o talento supremo, tá? Que isso? Isso daqui é o talento supremo. Aí você pega, você mistura, entendeu? Não. Nilce, você não questiona o talento supremo. Você só aceita. É um monte de vegetal. Tem que dar gosto nessa porcaria. Falou vegetariano. Exatamente. Eu entendo essas coisas. Eu vou inventar uma nova receita para o Ratatouille. Qual que é a sua ordem do Ratatouille aí? Ordem, Nilce. Eu sou um admirador do caos, Nilce. Isso daqui não é um prato. Isso daqui é um discurso político. Tá bom? Eu acabei de criar um novo prato. Então isso daqui é o Ratatouille de faca cega. Porque não dá pra cortar as coisas direito. Então ele é o capibaruí. Porque a capivara é o maior roedor. O rato é um roedor. O Ratatouille deram o nome por causa do rato do filme. Todo mundo sabe disso. Então isso daqui eu tô dando em homenagem à capivara. Posso dar pitaco? Pode. Põe um negócio de papel alumínio aí pro treco não ressecar por causa do calor. Aí cozinha mais devagar. Faz todo sentido, Nilce. Capibaruí. Tá com uma cara boa, Leon. Então ele tem uma cara boa, ele é uma cara boa. Muito bom. Isso daqui é culinária desconstrutivista. Eu achei que ia ficar muito com cheiro de alho, mas não ficou não. Ficou bom. Ficou frio, não saiu com o Supremo. Tá quente pra caramba, né? Tá muito quente. O Taleme Supremo nunca fez tanto sentido. Você mudou a receita. A receita ficou boa. Corta mais grosso. Na boca fica do jeito certo. Porque o Ratatouille normalmente dá uma desmanchada, né? Aham, cara. É um Ratatouille que você mastiga. Ficou delícia. Eu dou nota 10. A gente queria agradecer a Dani e ao Paulo pelo desafio, pela participação aqui do nosso canal também. Que eles tenham aprendido alguma coisa, as pessoas iniciantes na cozinha. Se você ainda não conhece o canal da Dani, que tá aqui na descrição, tá aqui no card também. Clica lá, vai lá, se inscreve, deixa o comentário, avisa ela que a gente topou o desafio e fizemos o vídeo. E pergunta qual foi a nota. Capibaruê, tá? Pra vocês. Desliga a câmera, pode comer. Fica a câmera dando garfada. É só apertar o botão ali, ó, pra parar. Obrigado. Até a próxima. Tchau.